Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Isso aí, eu, Kai. O vídeo agora é mais um AF, um aforismo filosófico. E é um aforismo filosófico um tanto quanto compilado, porque, na verdade, ele é uma trajetória. É do anime que eu não vi também. Também é um aforismo filosófico meio que requisitado. Sugerido pelo Leo, né, do blog... Do Discord, do blog do Anime21. O Leo sugirou várias cenas de anime. E esse é mais um desses. É do anime do Clannad. E são três personagens. Os personagens em questão são... O Akio Fuku Furukawa, que é o pai da Sanai Furukawa. Que, no caso, a mãe da Ushio Okazaki. Então é uma transição de pai pra filha pra neta. É uma transição meio de telefone sem fio, eu diria. De conhecimentos paternais. Ou de significados paternais. Eu vou gravar a tela pra vocês e passo a frase em imagem. E depois já começo a... Debater ela no Google Translator. A tradução do Google Translator é meio ruim, mas eu vou corrigindo. E vamos ver como é que funciona esse aforismo. É um aforismo complicadinho. Não por ser difícil, mas porque ele não é tão filosófico. Ele é mais... Digamos... Moral da história. Alguma coisa desse modo. Mas bora lá. Então temos essa imagem aqui, como eu estava dizendo. Que é a imagem cedida, requisitada, recomendada pelo Leo. E tem até uns movimentos aqui. É uma imagem em GIF, né? Eu acho. Enfim, esse cara aqui no caso é o Akio. Essa aqui é a Sanai. Essa aqui é o Shio. Eu não tenho a mínima ideia quantos anos cada um tem. Quando eles falam isso. O porquê que eles falam isso. Ou como eles falam isso. Porque eu não vi o anime. Isso logicamente interfere na minha interpretação. E eu fiz uns negócios aqui do... No esquema dá pra mim pôr essa câmera aqui em cima. Não, não é pra ficar em maior não. Aí vocês podem ver enquanto eu falo e gravo a tela ao mesmo tempo. Que é um requisito não. É uma das funções do programa que eu uso pra gravar a tela. Bom, não sei se é legal ou não ter essa porcaria aqui no canto. Mas vai lá. Então essa frase é a seguinte. O nosso protagonista, ou não, ele é personagem secundário, o Akio Furukawa. Ele diz o seguinte. Eu falei a frase só dele, daí eu debate a frase dele. Vou ler em português, mas tem aqui do lado o inglês também. Você pode fazer isso... Children is their parent's dream. Ele quer dizer que uma criança, um filho, é o sonho dos seus pais. Tá errado a tradução. Mas enfim. Você pode fazer, se tornar verdade, esse sonho que os pais têm. Porque a criança é o sonho dos pais. Então você pode tornar real, tornar verdadeiro esse sonho para nós, os pais. Você não percebe que os nossos sonhos, o nosso sonho como pai, é ver você viver o seu próprio sonho. Ou seja, ver a vida do nosso filho ser um sonho. O nosso sonho é ver o sonho do nosso filho. Ou ver, assistir de longe. Ou enfim, presenciar a vida alheia. A vida live out. O vivenciamento dos nossos sonhos. Ou seja, você é o nosso sonho. Você é o nosso filho. Nosso sonho paternal, você percebe que é ver o nosso sonho se realizar. Ou seja, ver a vida do nosso filho. Então é mais ou menos essa ideia. Daqui a pouco eu aprofundo. Sua mãe e eu não desistimos dos nossos sonhos. De maneira alguma. Tem que entender isso. Você entende isso na guisa. Na guisa é o nome da filha dele. Você é o nosso sonho. Você é o nosso sonho. Aquilo que é ser pai. Aquilo que é ser um pai. Pai no plural. Pais, né? Tem pais no feminino? Acho que não. Pais no plural. O que é ser pai é isso, entendeu? É aquilo que é ser a família também. Também é isso. É sobre isso que fala. Isso aqui é traduzir errado. Isso é ser filho. E isso é ser família. E isso é, de fato, o que é ser família. Ele dá uma enfatizada. E se você se sentir desencorajada e desistir agora. Ou seja, aparentemente a naguisa estava num conflito de existência. Todos os nossos sonhos. Os sonhos dos pais, né? Não são os sonhos da filha. Também são os sonhos da filha. Porque as filhas estão vivendo, né? Mas todos os nossos sonhos morreram. Vamos analisar essa frase aqui, então, né? Uma frase complicadinha. Primeiro, tem uma pegada, ó. Somos os pais. E a partir do momento que a gente se tornou pai, ou seja, que a gente deu a luz a você. Mudou toda a nossa rotina. Mudou totalmente o nosso, digamos, o nosso objetivo. O nosso entendimento de mundo. A nossa relação com o mundo. O mundo virou de ponta cabeça. E a partir do momento que a gente é pai, a gente não é mais o que a gente era antes. Tem uma cisão. Uma cisão muito forte entre ser e não ser pai. Isso é importantíssimo. E a partir do momento que ele se torna pai, ou que eles, né? No caso, ele e a esposa dele se tornam pais. Mas o sonho deles não é mais os sonhos antigos. Os sonhos deles se tornam meio que, se gravitam, como se o sol deles nascesse. O sol deles que torna-se vivo é o filho. É a prole. É aquele de quem eles cuidam, de quem eles prezam, de quem eles zelam. Então, o sonho dos pais é o seu filho. É a sua prole. É aquilo sobre o qual eles vão, a partir de agora e até o final de sua vida, zelar, cuidar, proteger. E ela, a filha, quando ela ouve isso, eles chegam e falam, impondo o dedo, né? Ou impondo assim, perceba. Você tem que perceber que você é o nosso sonho. Você é o centro do nosso universo. Você é a coisa mais importante, ou pelo menos no sonho, né? É que o sonho tem um pouco da ambiguidade de que sonho não é realidade. Sonho é uma espécie de desejo, de ambição, de possibilidade de ser realizado, de ser concretizado. Ou seja, é de fato um trabalho um tanto quanto a longo prazo. Então, o sonho é não a filha no presente, mas é a filha no seu passado, no seu presente e no seu futuro. E o sonho dos pais, que é o objetivo da vida deles, que é gravitar o filho, que é girar em torno do filho, que agora é o futuro deles. O futuro dos pais não existe mais como pais, como indivíduos. Ele existe a partir de uma fusão familiar. E essa fusão familiar é cuidar, zelar e catapultar, arremessar o filho delas no futuro. Nos sonhos do filho dela. E pra você tornar isso verdadeiro, você tem que ser o nosso sonho, você tem que ser o nosso futuro. E nós temos que fazer o nosso futuro ser o melhor possível. E o nosso futuro nada mais é do que você. Então, um puto de um peso, um puto de uma responsabilidade. E ele joga isso na costa da Nagisa. E ainda chega e fala. Você não percebe, ou seja, tá meio que querendo ela. Perceba, olha o quanto ele tá literalmente sendo meio grosseiro. É bem afirmativo essa frase. É bem, digamos, ela chega assim, tipo, pressionando a Nagisa. Você não percebe que o nosso sonho é viver você, é assistir a sua vida. É ver você viver, é ver os seus sonhos. Ou seja, a sua vida em si ser o nosso sonho. E o seu próprio sonho, que é pessoal seu, que é da nossa filha, no caso da Nagisa. O seu sonho, Nagisa, é a sua vida. Se ela for muito boa, o nosso sonho se realiza. Então, a gente tem que fazer o melhor para que você seja o nosso sonho. E a partir disso, você viva a sua própria vida como indivíduo. E realize o seu próprio sonho como indivíduo. E o seu próprio sonho como indivíduo, ele tem que ser grandioso. Porque ele tá impondo que a vida da filha seja boa. Que ela seja feliz, que ela tenha um futuro bom, que ela tenha dignidade. Ou seja, ele é um pai muito cuidadoso, muito zeloso, muito amoroso. Ele tá dizendo, sua vida você tem que perceber quem a gente quer que você seja feliz. E quem a gente quer que o seu sonho se realize. Porque o seu sonho é o nosso sonho e você é o nosso sonho. Eu sei que tá um pouco difícil de falar sonho, sonho, sonho. Mas essa é a pegada. A frase é extremamente inquisitiva, extremamente jogada. Ele está jogando todo o peso. E ao mesmo tempo tirando também, né? Porque ele joga o peso de que a vida dela é o sentido da vida deles. Mas ao mesmo tempo ele tá tirando o peso dizendo, cara, exatamente por ser o sentido da nossa vida, a gente vai ajudar você a viver o melhor possível. Então a gente vai carregar junto todo o peso do seu sonho e da sua vida. Então é um modo de equilibrar a relação. De maneira muito paternal, é claro, né? A sua mãe e eu não desistimos dos nossos sonhos passados, geral. É como se a FNAG estivesse falando, nossa, eu sou um problema na sua vida. Eu sou um empecilho, eu sou uma pedra. E ele chega, não, de maneira alguma. Você não tem nem ideia. A gente não desistiu dos nossos sonhos. A nossa individualidade não foi prejudicada por você. Você não teve nenhum pingo de culpa no nosso destino. Entendeu? De maneira alguma. Tudo aquilo que a gente queria realizar na nossa vida não foi prejudicado pela sua existência. É mais ou menos uma prestação de contas e um acerto, assim, tipo, regular aqui a relação. Entenda isso. Entendeu? Pra não vier com esses argumentos. Entendeu? Tem que entender na guisa. Ele meio que pergunta e meio que inquere, né? Entenda na guisa. You get it. Entendeu? Entenda isso. Entendeu? A gente vive o nosso sonho. Nosso sonho não foi abandonado. E você é o nosso sonho. Entenda isso. É um pouco estranho. Mas é uma frase de... A frase, digamos, de contorno. De pôr um tempero. Eu diria um pôr um tempero. Porque a vida é trágica. Ele tá tirando toda a responsabilidade do filho. E puxando toda a responsabilidade pra ele. Dizendo, ó... Você não é nada de errado na nossa vida. Você é perfeita e você é exatamente o que a gente quer e o que a gente deseja. E a gente vive por você. A gente sacrifica-se por você. A gente morre por você. A gente vive através de você. E você é o nosso sonho. E os nossos ambições individuais. Ele não tem mais ambições individuais. Eles viraram mecanismos, engrenagens da existência do filho. E olhando na realidade, é bem isso mesmo que acontece na maioria das famílias. Porque a mãe, principalmente a mãe, né? Mas as figuras paternais. No caso aqui quem tá falando é o pai. Mas os pais em gerais. Eles remoldam, reorganizam a vida inteira em torno dos filhos. Da existência dos filhos, do bem-estar dos filhos. E a vida vira de ponta cabeça. De um modo ou de outro, ele chega e fala. O nosso sonho. Você é o nosso sonho, Nagisa. Você é o nosso sonho. Ele continua. Isso é exatamente o que significa. E é o todo de ser pai. O todo de ser pai é que o sonho dos pais não é mais egoísta. É o extremo do altruísmo. É o extremo do ceder aos filhos tudo o que é possível de ser cedido. Para que os filhos sejam a concretização do sonho ideal. Num fator mais utópico possível. Que é o máximo que você pode dar para o filho. Como se ele estivesse cedendo todo milímetro de existência. Todo milímetro de otimismo. Todo milímetro de esforço para os filhos. E isso é exatamente o que é ser pai. Isso é exatamente o que é ser família. No sentido de núcleo familiar é mais pai-filho. Porque por exemplo, você pode ter um tio, um primo, um vô. E aí, digamos que conforme a distância do grau familiar, dá uma dissolvida no laço familiar. E a relação de implicação entre sangue, ou no caso família, pode enfraquecer. E aí tem aquelas coisas que acontecem mesmo de a gente estar pouco se lascando. E um monte de parentes se lascando. E a gente se lascando. E ninguém consegue ajudar ninguém. Porque, e mesmo os pais. Isso é um ideal. É o tópico. Isso aqui é, digamos, o supra sumo da moral paterna. É uma frase extremamente forte. E isso é tudo o que é família. Tudo o que é ser família. E se você se desencorajar. Ou seja, numa situação da sua vida. Na sua existência. Você é o nosso sonho. Se o seu sonho fraquejar. Se a sua existência, ao aplicar o seu sonho. Aplicar a sua potência na vida. Vacilar. Bambiar. Enfim. Ceder. Desistir. Se você desistir agora. Se você... Enfim. Chorar. Se você... Enfim. Se vocês entenderam. É bem complicado. É naquela situação onde o filho colapsou. E o pai chega e fala. Não desista. Não desista. Porque se você desistir agora. Todos os nossos sonhos. E é um puta de um egoísmo meio que outroísta. Todos os nossos sonhos. Tanto os nossos. No sentido de nós pais. Quanto o seu próprio sonho que você não vai estar realizando. Vai morrer. Isso é pesado, cara? Não sei se vocês entendem o quanto pesado é isso. Tipo. A gente como ser humano. Como ser social. Diariamente. Semanalmente. Anualmente. Fracassa. E o pai está dizendo. Não interessa se você está fracassando. Não desista. Tudo bem. Fracassar faz parte. Mas nunca desista. Porque se você desistir. Se você fraquejar. A gente vai morrer. Entendeu? O peso é tão enorme. É como se ele chegasse e falasse. A minha vida não faz mais sentido. Porque você não é um filho que conseguiu alcançar os seus sonhos. A minha vida é vazia. A minha vida perdeu todo o lastro. Eu não posso dizer que eu sou feliz. Eu não posso dizer que eu sou realizado. Eu fracassei em vida. Eu como pai fracassei em vida. É porque a minha filha desistiu. Porque ela abandonou o sonho dela. Olha o quão profundo isso é. E o quanto isso é afetivo. Afetivo no sangue. Afetivo na alma. Literalmente. É muito linda essa frase. É uma puta de uma frase. Não é tão filosófica. Como vocês podem ver. É uma frase mais de sentimentos a flor da pele. E de amor a flor da pele. Mas é uma frase incrível. Todos os nossos sonhos morrerão. Se os seus sonhos. Não se realizarem. Se você acabar desistindo. E você é o objetivo. Você é a finalidade. E você é o centro. Você é o nosso sol. Você é o nosso deus. Fazer paralelo a isso. Então Nagisa não desista. Aí temos a transição. A Nagisa sendo mãe. Que ela é mãe depois. Eu não vi o anime. Mas eu sei que. Eu sei de spoiler de AMV. Spoiler de outras coisas. Mais ou menos o que acontece. Boa tarde pessoas. Beleza? Na verdade isso aqui vai estar linkado. Editado no meio do vídeo. Do AF. Do Clannid. Por quê? Porque vocês vão perceber. A partir daqui. Eu vou colocar antes do vídeo. Que eu não vi o anime. Eu falei várias vezes no vídeo. Que eu não vi o anime. E eu cometi um grande erro. Interpretativo. Que é até engraçado. Na verdade eu achei que foi bacana. Até cometi de serra. É o seguinte. No caso da Sanai. Eu pensei. E eu confundi ela. Como se ela fosse filha do Akio. Mas na verdade. Eu vacilei por leitura. Verdade. Eu não tenho visto o anime. Isso também não estava muito presente. Na minha cabeça. Aconteceu que a Sanai. Nada mais é do que a esposa do Akio. Ela é a mãe da Nagisa. E quando ela fala. Que ela vai criar. Auxio. Para orgulhar. A Nagisa. Eu confundi a Nagisa. Como se fosse. Eu não sei. Viajei. Literalmente viajei. Quando fazer as coisas orgânicas. Dá nisso. Às vezes você comete uns erros. Tão grandes e enormes. Que não faz o mínimo sentido. Só que eu não sou. O tipo de pessoa. Eu corrijo os erros. Então eu vou deixar o erro. E aí vocês vão ver o vídeo errado. Se quiserem ver. Se não quiserem ver. Não vejam. Porque está errado. A pegada é. O Akio é o pai. Da Nagisa. A Sanai é a mãe da Nagisa. Eu confundi a Sanai com a Nagisa. Eu viajei. Nossa. Eu dei uma viajada assim. Tipo. Vocês não tem ideia. Se você ver o vídeo. Vocês vêem. Mas o ponto é. A frase da Sanai. Em específico. Se direciona para a Nagisa. Que morreu. Que a Nagisa morre. Eu fui pesquisar melhor. A Nagisa morre no parto. Da Auxio. A Nagisa é a filha dos dois. Então ela está dizendo. Eu vou te criar. Minha neta. De maneira que te orgulhe. A mãe dela. Que morreu. E a mãe dela. Era o sonho. Do pai e dela. Então. Agora o novo sonho. Do pai e dela. É a neta. Transferido para Auxio. Então. Eles consideram. A Nagisa. A realização do sonho deles. Infelizmente. Ela vem a falecer. E agora. Eles têm um novo sonho. Que é a neta. Então. Muda bastante. Do que eu falei. Do decorrer do vídeo. Daqui para frente. Que vai estar. Esse negócio vai estar segmentado. Bem no meio mesmo. Porque eu sou meio idiota. Mas eu vou editar. De maneira bem nas coxas. E jogar no meio. Aí a pegada é essa. Então. Muda totalmente. A interpretação. Da Sanae para frente. Mas a primeira interpretação. Ficou legal. Eu vou montar ela. Eu não vou ficar editando. Porque dá muito trabalho. Mas. Só preciso ter ideia. Do que está acontecendo. Do que aconteceu. E que está errado. Eu ia escrever. Embaixo do vídeo. Mas eu falei. Cara. Isso está errado demais. Me escrever. Não é bom. Eu tenho que falar. E editar o vídeo. Porque está errado demais. Foi o tipo de interpretação. Que às vezes. Você só descobre. Que está errado depois. E já era. Enfim. Eu vou abraçar o erro. Então. Está ali. Eu vou me referir. A Sanae. No decorrer daqui para frente. Como se ela fosse. A filha do Akio. Como se ela fosse. A Nagisa. O que é errado. Como eu falei. A Sanae. É a mãe da Nagisa. E não a Nagisa. E eu me confundi completamente. Isso faz todo sentido agora. Que o Shio. Se refere a Sanae. Não como mãe. Mas como pessoa. Ou seja. A avó. Acho que vó. E. Quando ela fala. Que. A Sanae. Que a avó dela. Falou para ela não chorar. Não é a mãe. Que falou para ela não chorar. É a avó. Que falou para ela não chorar. E aí a interpretação. Vai variar. Enfim. De útil a não útil. No decorrer do vídeo. Mas. Podem rir. Pode fazer graça. Porque. Acontece. E eu. Eu vou publicar esse vídeo. Errado mesmo. Porque. Eu quero. Mas enfim. Desculpa aí. Bom. Desculpa. Não desculpa. Porque eu não vi o anime. Como eu falei. Fazer. Isso que é o problema. É uma coisa muito importante. Vocês entenderem. Que sem contexto. Erros grosseiros. Que te fazem. Tipo. Um grau de diferença. No fundo. No fim da linha. Vai. Dar milhas. Quilômetros. De distância. Do lugar onde você deveria estar. E eu cometi isso aqui. Porque eu errei. Eu confundi. O nome dos personagens. É. Primeiro que é vários personagens. Segundo que eu nunca vi o anime. E foi erro de interpretação. Grossero. É. Pelo menos na parte do nome. Eu sou horrível com o nome. Isso se mostrou. Na veia. Mas é isso aí. Pessoas brigado aí. E vejam o resto do vídeo. Que tá. Meio certo. Joguem pra escanteio. O que eu disser. Sobre a Sanai. Ser filha do Akio. Ela não é filha. Ela é esposa dele. E interpretem. O que ela diz. Como sendo avó. Da Oshio. E o orgulho. Não é em relação. A avô. Eu dei o nome do avô. Com o Nagisa. Nagisa é um nome feminino. Não masculino. Eu fiz uma bagunça. Fundamentalmente ridícula. Mas. Todo o orgulho. Que ela quer. Ela quer. Orgulhar a filha morta. Ela quer. Que a filha morta. Se orgulhe. Da criação. Que ela vai dar pra neta. Então. Muda muita coisa. Muita coisa. Do que eu falei. Muita coisa mesmo. Então. Essa frase da Sanai. Que é a do meio do vídeo. Eu deveria até cortar. Mas eu não vou cortar. Porque foi engraçado. Foi um erro brutal. E esse vídeo. Agora tá estendendo-se. Com mais uns minutos. Desculpa por isso. Mas vai assim mesmo. Desculpa mesmo. Falou aí pessoal. Até mais. A Nagisa sendo mãe. Falando pra Sanai. Que é a filha dela. Que é a neta do cara. Que eu vou pegar o nome aqui. Que é a neta do Akio. Enfim. Eu tenho um trabalho. Importante a fazer. Ou seja. Ela assumiu a bagagem herdada. A herança do pai. Eu tenho um trabalho. Eu assumi o fardo. Eu assumi o fardo. Eu. Não. Posso. Chorar. É cold in. Chorar com o dedo. Eu não posso fraquejar. Eu não posso fracassar. Ela tá falando. Ó. Eu não posso fracassar. Eu não posso chorar. Eu não posso joelhar. Eu não posso perder. Meu pai me ensinou. E eu assumi esse fardo. Porque eu sou o sonho do meu pai. Eu não posso perder. Porque mesmo que meu pai esteja vivo ou morto. Eu tenho que realizar o sonho dele. E ao realizar o sonho dele. Eu tô propondo. O sonho do meu pai. É a minha bagagem. É a minha herança. O meu sonho pessoal. Agora não sou mais eu. Porque agora é a minha filha. E você é o meu sonho. Ela tá transferindo essa herança. Que ela recebeu. No certo sentido. Também pra Sanai. Mas de um modo muito diferente. Eu. Eu tenho que te criar. O Shio. Eu sou sua mãe. Eu tenho que te criar. E. De um modo. Que. Eu. Faça. De uma maneira. Em que eu faria. O meu pai. Ter orgulho. Ou seja. A bagagem que eu adquiri. Eu não posso fracassar. Eu sou o sonho do meu pai. E eu tenho que te criar. Seguindo o sonho do meu pai. E você agora é o meu sonho. E eu não posso fracassar. E eu tenho que fazer. Com que a sua vida. Com que a sua existência. Com que os seus sonhos. Não. Maculem a herança que eu recebi. Ou seja. Que o meu pai. Que o seu avô. Se orgulhe. Da sua criação. E do que eu estou fazendo por você. Então. Eu preciso fazer. De alguma maneira. De qualquer maneira. Que meu pai se orgulhe de mim. E que meu pai se orgulhe. Do sonho. Que é dele. Que sou eu. Então. É toda essa transferência. Estranha. De laços familiares. Que gera esse peso. Absurdo. E bonito. Mas é bem pesado. Onde ela fala. Meu pai. Tem que ser orgulhoso de mim. Ele tem que sentir orgulho de mim. Eu não vou fracassar. E eu sou muito grato por isso. Ela é grata. Ela fala. Eu sou grata. Pelo sonho. Pela bagagem. Pela herança. Que eu recebi do meu pai. E eu não posso fracassar. E ela é grata. Ela está falando. De acordo com o pai. Mas também de acordo com a filha. Porque. Eu a tinha aqui. Porque. I had hair here. Eu acho que. Ela está falando em relação a Sanai. Mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que. Ela está grata. Por causa da filha dela. Eu estou interpretando assim. Pode ser que ela esteja grata. Pela herança. Mas eu acho que. Ela está sendo grata. Também. Porque ela tem. A aplicação. Dessa herança. Em si mesma. Ou seja. Ela introjetou. Tudo aquilo que ela aprendeu. E agora. Ela pode aplicar. Essa herança. E executar. O sonho do pai. Sendo uma mãe. E ao executar. O sonho do pai. Ela tem. Aqui. A filha dela. Para fazer. O sonho do pai. Se tornar realidade. E que o pai. Seja orgulhoso. A partir. Da transferência. Dessa felicidade. Desse. Desse. Desse sonho mesmo. É uma palavra. Que eu estou repetindo. Inúmeras vezes. Mas é isso mesmo. Em relação a filha. Ou em relação a neta. No caso. E eu nunca. Posso. Eu nunca me perdi. De vista. Eu nunca perdi. Essa herança. Eu nunca perdi. Esse sinal. Eu nunca me perdi. Eu nunca fracassei. Eu nunca vou fracassar. Eu nunca vou perder. Eu nunca vou deixar. De te amar. De cuidar de você. De que você seja o meu sonho. Ou que você seja o meu orgulho. Ou que você seja aquilo sobre o qual eu vou dar. Você vai ser o meu sol. Você vai ser sobre aquilo sobre o qual eu vou gravitar. Você vai ser o meu Deus. Você vai ser tudo. Na minha vida. É a transmissão direta. Dessa bagagem. Eu estou interpretando assim. Porque eu estou usando a outra frase. A outra frase. Do pai dela. De trampolim. Eu estou ligando uma com a outra. Se eu não ligar uma com a outra. Essa frase vai ficar bem solta. Então vai ficar com uma interpretação completamente diferente. Mas como foi uma trincazinha na imagem. Então eu resolvi ligar. Mas dá também para fazer uma interpretação segmentada. Dessa frase. Só que eu não tenho o contexto. Eu necessitaria ter visto o anime. Para ter o contexto dessa frase. Porque é uma frase um tanto solta. A primeira frase ela se sustenta por si mesma. A segunda frase. Ela não sustenta-se tanto assim por si mesma. Mas. Ela está dizendo que vai criar a filha dela. Que é o Shio. E ela está jogando esse ensinamento. De fazer o pai dela. O vô do Shio. Sentir orgulhoso. E ela é grata. Por tudo que ela aprendeu com o pai. E ela não pode se perder. Então é a frase bem mais simples que a primeira. E é muito mais direta. E a terceira é a mais simples ainda. E muito mais direta ainda. E nada mais é do que a filha dela. A própria o Shio. É o Shio. Conferei aqui. Exato. O Shio. Falando. Por causa da minha mãe. Elas falam o nome do pai. É engraçado. Por causa da Sanai. A minha mãe. Ela. Ela fica meio confusa. Deve estar em uma situação emocional. Complicada. Então ela meio gagueja. Por causa da minha mãe. Ela me disse. Que eu posso apenas chorar. Quando eu estiver no banheiro. Eu acho isso absurdo. Eu acho que a mãe dela. Ensinou muito mal a filha. Falar a verdade. O pai. O vô é muito mais interessante do que a Sanai. Sério. É meio mais interessante. A minha mãe me ensinou. Também é uma criança falando. Não dá pra falar. Não é uma coisa complicada. Ela tá falando com uma filha pequena. Eu não vou dar spoiler do anime do Clonid. Mas eu acho que... Enfim. Que a Sanai não vê a filha dela grande. De um modo ou de outro. Eu só posso chorar. Eu só posso fraquejar. Eu só posso ter um drama emocional. Ou um peso emocional. Quando eu estiver no banheiro. Eu não posso mostrar fraqueza diante dos outros. Aí você vê já o quanto a Sanai é uma pessoa resoluta, resignada, durona. Entendeu? Um tanto quanto até... Sei lá. Um pouco insensível, eu diria. Já que você não pode mostrar fraqueza. Você tem que ser uma pessoa convicta. Uma pessoa sólida. E ela ensina isso pra filha. Nunca chore na frente dos outros. Você só pode chorar no banheiro. E eu não entendo muito bem isso. Na verdade, essa é a frase que eu vou interpretar mais nas coxas. Aliás, tá errado aqui no banheiro. É em the bathroom, né? Faltou um H aqui. E saiu a câmera porque eu cliquei. Mas essa é a pegada. Eu só posso chorar dentro de um local onde eu esteja sozinha. Ou... Aí vai que meio que uma... Uma tentativa de arrumar o anterior. Ou quando eu estiver nos braços do meu pai. Aí você vê uma submissão amorosa, uma submissão afetiva ou um grande esmero pelo pai. O amor dela é tão grande que ela confia nele plenamente. No pai da... Que eu não sei o nome. Deve ter no My Neme List aí. Mas eu não sei o nome do pai da Uxiu. Mas ele é a pessoa sobre a qual você pode ser fraca. A parte... Nos braços de quem você pode ser fraca. Nos braços de quem você pode chorar. Ou seja, só chore no braço daquele que nunca vai te abandonar. Daquele que é o seu pai. Daquele que é... Aquele que vai gravitar em torno de você. Aquele que... De quem você é considerado... Pra quem você é considerado a Deus, digamos. Ou seja, aquele que nunca vai te abandonar. Aquele que vai fazer tudo por você. Que vai curar suas feridas. Que vai... Talvez não curar. Mas pelo menos estar junto. Em todos os momentos. Então tem essa pegada de... Só pode fraquejar. Só pode chorar. Só pode se sentir mal. Sozinha. Ou... Aí meio que como um bate e volta. Ou nos braços do seu pai. E fazendo a mesma pegada de que ela, a Sanai, só foi fraca. Talvez. Não sei. Não viu o anime. Nos braços do pai dela. Como se eles fossem de fato o pilar. A sustentação. A base. Indestrutível. Da relação familiar. E... Que ela pode confiar plenamente. E... E que vai garantir com que... Mesmo na dificuldade, ela não fracasse. No caso da Sanai. E mesmo na dificuldade, o Shio tem um amparo. E também não fracasse. Mas lógico que o ensinamento, ele é... Como eu falei. Um telefone de fio, né? Um telefone... Não sei a palavra. É... Telefone de corda. Então a informação, ela vai distorcendo. Temos ali inicialmente. Só pra terminar essa CP. Deixa eu ver quantos minutos tem. Tá. Tá bastante já. Vou terminar então. Só pra terminar essa CP aqui. Temos inicialmente. É... O sonho. Sendo transferido. Digamos. Do indivíduo. Pros filhos. Os filhos tornando o sonho dos pais. É... E... Tendo que realizar-se, né? Tendo que ser bem sucedido na sua vida como filho. Pra que os pais consigam ter o seu sonho realizado. A Sanai. Realizando esse sonho. E orgulhando o seu pai. Ao se tornar uma pessoa. Ao se tornar a realidade do sonho do pai. Ou dos pais, no caso. Que eu tô referindo ao pai. Porque foi o pai que falou. Mas... Os pais em si. Os dois, né? O pai e a mãe. E... Ela falando que está muito orgulhosa de também... Meio que também está orgulhosa. Está grata. De ter conseguido realizar... É... O sonho do pai. E que ela nunca se perdeu nesse rumo. Que o caminho que o pai dela ensinou foi um caminho... Importantíssimo. Extremamente coeso. E extremamente digno. E ela conseguiu realizar. E no caso... Chegando na... Na... O Shio. A O Shio sendo ensinada. Que ela deve confiar. Meio que um ciclo se fechando, né? Volte para os seus pais. E seja o sonho deles. Mas... Se você é o sonho deles. Você tem que estar vinculada. E estar diretamente conectada. Para que eles façam... Você se realizar. Como o sonho deles. Você ter uma realidade. Você vivenciar a sua vida. Como o sonho deles. E... Isso é uma mensagem... Que serve mesmo para quem vira pai. Para quem vira mãe. É uma mensagem que vai diretamente em todos vocês que acabarem ouvindo isso. Ou para mim mesmo também. Que acabarem exercendo a paternidade, a maternidade e tendo filho. E é isso. E vocês como filhos. Se vocês reconhecem nos seus pais. Esse tipo de compromisso. Então é uma espécie de análise também. De engenharia reversa. Onde vocês podem ver se de fato isso aconteceu com vocês. Ou se para os seus pais. Vocês não tem essa pegada de seu sonho e da vida deles. Se eles têm outros objetivos. Se eles têm outras prioridades. E o como foi ou não. É efetivada a relação na sua família. No seu berço familiar. Para você entender se faz paralelo. Se faz sentido para você na sua vida. Ter essa frase. Se essa conjunção de herança. Nesse anime do Klanad. Acaba tocando você ou não. De maneira a ter semelhanças com a sua existência. Com aquilo com que você vivenciou. No meu caso. Eu diria que não tanto. Mas sim também. Em parte. Talvez 80%. Eu tenho certos. Não é perfeito. É que isso aqui é utópico. Então na realidade da realidade. Que é o pé no chão. Eu diria que não funciona utopia. Tão bem assim. Como eu falei. Pai é uma coisa. Irmão é outra. Prima é outra. Tio é outra. Então os laços. Eles vão dissipando. E a relação familiar. Não é. Bem. Estou falando do núcleo duro da família. Que é o núcleo. Pai, mãe, filho. Mas a relação familiar. Ela esgarça. E ela dissolve. Mas isso aqui é uma reflexão fora das frases. Mas é isso pessoas. O vídeo ficou longo demais. Mas são três frases. E obrigado por me ouvirem. E até a próxima. Próxima AF. De anime. Também. Também indicado pelo Léo no caso. Deixa eu cortar aqui. Também indicado pelo Léo no caso. Porque ele que me indicou várias. Mas é isso aí. Falou pessoal.